olá pessoal bem vindo à cozinha da vovó maria hoje vamos fazer bolo toalha felpuda gelada gelado e eu estou fazendo esse bolo a pedir da minha amiga e colega adriana suculenta no quintal que ela me pediu para estar fazendo esse bolo e também para luciana soares que eu não acho que ela me pediu também estou oferecendo esse bolo para meu netinho quer filho da minha amiga ariela maia que ele está fazendo aniversário esse mês e para todas as pessoas que esteja aniversário nesse mês vai com todo carinho da vovó maria esse bolo e os ingredientes estão na descrição desse vídeo então gente na vasilha da batedeira vou colocar o açúcar eu estou usando gente o açúcar refinado e a manteiga essa manteiga é ela está pesada gente só que eu coloquei nessa xícara aqui para facilitar porque nem todo mundo tem balança essa xícara aqui ela mede 200 ml ó como ficou assim ó e também gente tem outra pessoa que me pediu esse bolo que eu não estou lembrado assim quem foi então se a pessoa ver esse vídeo aí já estou fazendo para ela também porque tem muito tempo e agora surgiu a oportunidade e eu estou fazendo esse bolo vou agora gente bater isso aqui até formar um creme apenas o açúcar e a manteiga então gente como está ficando agora aqui com a batedeira desligada eu venho com espátula e vou puxando assim das laterais da batedeira da vasilha da batedeira para que bata é por igual ó aqui gente como ficou um creme já está bem fofinho aqui agora eu vou colocando os ovos um a um e vou batendo então já coloquei os ovos todos e agora vou continuar aqui batendo mais um pouco é para que nosso bolo não fica com cheiro de ovo então gente ficou aqui cinco minutos batendo é isso aqui ó eu tenho nem nunca usei isso aqui é para esse suporte da batedeira para tá assim evitando que voa muita coisa sujeira para fora aqui agora eu vou acrescentar a farinha que está peneirada é e a ternando agora com o leite essa xícara gente que eu pedi a farinha é de 150 ml aí agora aqui ó porque aqui vai evitar que vai voar muita farinha para fora fazer aquela sujeira então gente eu coloquei o leite de coco e agora vou alternando também com leite de gado então gente como ficou sempre ficou uma poeira de farinha assim nas laterais mas aqui a gente faz isso e ajuda bastante eu tenho isso aqui só relaxada que nem uso agora vou passar a usar pronto agora aqui com a espátula eu venho aqui ó e vou agora colocando o coco esse coco é aquele coco seco gente que a gente compra de pacote aí vou acrescentando o coco e misturando assim ó sempre de baixo para cima até que se agregue todo o nosso coco ó gente como a massa fica ótima maravilhosa por último agora vou colocar o nosso fermento mistura aqui ó e mistura aqui ó sempre de baixo para cima para que agregue agora vou colocar em uma forma que está só untada com manteiga aí vou espalhar toda a massa pra vocês verem aí ó que massa assim maravilhosa esses ingredientes gente não sei se eu falei é ele é todos pesado mas eu quis assim tá medindo encher eu pesei tudo direitinho e medir em xícara para assim tá facilitando para vocês assim na hora de de você está fazendo o bolo de vocês possa ser que a gente nem todo mundo tem balança aí já está facilitando apenas a a manteiga foi que eu pesei e medi naquela xícara de 200 ml e os ingredientes secos foi na xícara de 150 então gente eu não coloquei aquela pitada de sal que sempre eu falo nos bolos porque eu usei a manteiga com sal agora vou levar meu bolo ao forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 35 minutos a depender do forno de cada um então gente nosso bolo já está aqui assado ficou 35 minutos lá no meu forno é como eu falei a vocês a depender do forno de cada um pode ser que asse com mais ou menos tempo agora gente é se a gente for vender esse bolo é para para tá assim padronizando aí eu cortei esse quadradinho aqui que tem oito e meio oito e meio centímetro ficou um quadrado perfeito eu cortei assim até a olho e deu certo vocês podem estar medindo não vou deixar isso aqui a medida lá na descrição aí vocês podem estar cortando assim um quadradinho para que o bolo de vocês saia padronizado centraliza aqui em cima do bolo e veio aqui com faquinha de serra e vou cortar todo ele tiro coloco aqui ao lado e vou cortando ó gente deu um aqui ó o último ficou um pouquinho menor vocês vão vender vocês vendem mais em conta aqui agora eu venho com a faca aqui ó já tá o tamanho mais ou menos certinho aí vou cortando ó gente ficou bem macio ó o bolo ó aqui não tem erro é só ir colocando o papelzinho aqui gente é papel toalha né porque fica mais higiênico assim para a gente tá fazendo o nosso molde então gente ficou essa tirinha aqui ó aí a gente deixa assim para tá comendo em casa ó mas ficou todos aqui se vocês colocar o moldezinho como eu falei certinho vai sair os pedaços todos iguais aqui agora gente então gente agora eu venho com o garfo e vou furar dá assim uns três furos no nosso bolo ó que é para na hora que a gente estiver colocando o líquido a nossa calda ele é desce bastante para que fique assim bem um do nosso bolo para a calda vou é apenas em uma tigela vou colocar o leite condensado o leite de coco esse leite gente eu estou usando o industrializado e o leite agora venho com o fuê e vou misturar é o nossos ingredientes para que fique bem assim bem misturado se vocês não tiver um fuê gente vou até com a colher dá para estar misturando isso aqui ó aqui agora vamos colocar sobre todo o nosso bolo é outra coisa gente eu esperei esse bolo esfriar viu para estar assim colocando a calda ele parece muito mas aí já já tá já foi todinho agora gente eu tenho aqui o coco esse coco eu comprei ele em pacote ele tá assim ele assim meio grossinho ó coco ralado úmido mas se você não quiser colocar o úmido pode estar colocando normal aqui agora o seco aí eu faço isso ó vou colocar sobre todo o nosso bolo e aí aqui ó, mais brilhante, vou cobrir o nosso bolo e vou levar a geladeira de um dia para o outro. Então gente, nosso bolo já está aqui ó, geladinho, ficou de um dia para o outro na geladeira, olha que maravilha que ficou o nosso bolo. Aqui agora eu venho com a faquinha sem ponta, para verificar se de fato está todo soltinho aqui ó, que ele já está cortado, aqui é a tirinha que sobrou, aí eu vou tirar já daqui, que é para que não danifique o nosso bolo né, que sempre o primeiro pedaço para tirar ele é mais difícil. Olha para isso gente ó, que beleza que fica esse bolo, bem molhado viu, fica parecendo assim uma sobremesinha, uma sobremesa gelada, assim maravilhoso. É aqui agora eu vou tirar um pedaço maior para, ó, para estar embalando no papel alumínio. Eu cortei aqui ó, um pedaço aqui, vamos ver se vai dar. Vou tirar, puxar aqui a forma gente, um pouco. Centraliza o meu bolo aqui ó, não vai dar gente, porque é menor. Eu vou cortar aqui um pedaço, um papel maior e mostro a vocês aqui mais ou menos o tamanho. Então gente, pega um pedaço de papel alumínio, centraliza a parte luminosa para cima, arranca o meu pedaço de bolo, centraliza aqui mais ou menos no meio, vou limpar aqui a mão um pouquinho, porque ele é bem hundo mesmo, aí fica assim pegando. Aqui ó, faço isso, dobro para cá e vou fazer tipo um presente. Ajeito aqui ó, dobro essas pontas, aqui ó, para cá, do mesmo jeito aqui do outro lado, faço isso. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar deixando assim, para cima, aí vem com uma etiquetazinha assim ó, esse bolo vocês podem estar vendendo esses pedaços assim, pode também estar fazendo para aniversário, quando a pessoa às vezes não quer cortar o bolo, que já assim, faz assim, já padronizado, vocês vêm com a etiquetazinha do tema do aniversário, coloca aqui, ou então pode fazer isso ó, fica mais bonitinho, coloca aqui em cima. Pode até ter o nominho da criança aqui, que vocês mandam imprimir nas gráficas, né, assim, pode ser até o papel comestível de papel arroz, e vai arrumando todo aqui em um lugarzinho. Vou fazer tudo, enrolar todos os meus pedaços de bolo, depois volto mostrando para vocês. Então, gente, nosso bolo já está aqui todo enrolado, ficou assim, maravilhoso, serve também, gente, se vocês forem fazer aquele bolo fake, que não corta, aí vocês podem estar fazendo esse bolo, ó, que fica assim, uma maravilha assim, para estar servindo já individualmente aí. E então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram. Mandando um beijo também para a Tia Herô, que pediu beijo. Vai beijo também para a Dona Matuta e todos vocês inscritos. Quem não conhece, gente, o canal da Dona Matuta, vão lá, se inscrevam, que ela tem receita assim maravilhosa. E agora eu vou experimentar aqui um pedaço para vocês verem. Só um pedacinho, viu, gente? Olha para isso como fica, ó, bem molhadinho mesmo. Só um pedacinho, que a vovó Maria não pode estar comendo muito doce. Maravilhoso, viu, gente? Tchau, pessoal!